Galera, e aí 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 galera, é sensacional que curte o Fortnite, sejam todos muito bem-vindos, a galera que é apaixonada aí por esse jogo que é incrível, né galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais vídeos no canal, eu sou o Genrafel GamePlayer, né galera? Trazendo uma coisa muito legal hoje, tá galera? Aqui, né, uma... eu descobri não, né galera? Eu consegui encontrar na roda da lei do Fortnite, tô pesquisando bastante sobre o jogo, né? E aí descobriu uma função aqui, galera, dentro do jogo na qual eu não sabia. Tá aqui, né, galera, a técnica de apoiador, caso você quiser estar fortalecendo o nosso multicanal aí, para que a gente possa estar trazendo aí mais sorteio, igual eu trouxe no último dia 25 de julho de 20 skins. Irei trazer um de 10 skins, batendo 200 apoiadores, né, e um camp squad também, né, no valor de 1.200 V-Bucks. Ambos, né, galera, valendo 1.200 V-Bucks, eu sorteio 10 skins mais, né, o camp squad que eu nunca fiz no canal. É um sonho que eu tenho trazendo esse camp squad aí, né, apoia o Bruno 64 na loja Fortnite aí, né, que é a tag, né, de apoiador que já foi o Gameplay, que é o nome do meu filho aí, amado e querido. Valeu, galera. E eu comecei a jogar aí com a conta dele, muito que provavelmente aí, né, daqui uns anos, ele vai estar puxando as livezinhas aí, conteúdos para vocês aqui dentro do nosso multicanal. Valeu, galera. Então, primeiramente, queria desejar uma ótima semana para vocês, tá, galera? Galera, tá? É, abençoada por Deus, tá? Com muitos êxitos aí, né, para todos vocês, tá, galera? Então, galera, aqui, né, é uma função muito legal, assim, que eu, 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 eu descobri, né, galera, dentro... Descobri não, né, pesquisando aí e tal, né, e vi essa função. Para mim, galera, que não sei jogar, né, comecei a jogar na temporada do Numidas aí, inclusive na época da Sky, né, da primeira versão da Sky, essa segunda aí que ficou bem legal, né, particularmente eu achei muito maneiro aí, né, essa skin, é, é, essa skin as duas, né, que vem aí do clube Fortnite, esse bônus do clube Fortnite, ficou muito legal, adorei aí, eles têm feito essa versão, poderiam fazer outras versões também de outras skins aí, que eu acho muito legal isso daí, né, uma maneira da galera estar podendo reviver os tempos aí, o qual eu, por exemplo, né, revivendo aí, jogando com a skin da Sky, né, galera, né, que eu comecei a jogar na temporada do Numidas aí, né, eu não sei, agora, temporada 3, capítulo 1, se eu não me engano, tá, galera? Então, vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo que eu queria mostrar para vocês, nessa função aqui, galera, ó, que eu não, eu, praticamente, eu não sabia, mas para mim ajuda muito, tá, galera? É, é, para vocês eu não sei, né, a galera que joga pra caraca aí, questão de, de funções no jogo, a galera aí está saturada, é aqui, galera, ó, espaço predileto de itens, eu não sabia, eu já passei por isso aqui várias vezes, já vi vários tutoriais de como arrumar isso daqui, para tirar input lag, essas coisas aí, né, galera, você, é, desligando aí, replay, né, gravar replays, essas coisas aí você vai, né, é, retirando, mas isso aqui, galera, eu não, nunca tinha visto, né, eu estava vendo o tutorial para eu poder mexer aqui nessa parte aqui de combate, aqui nas configurações, galera, e aqui eu cliquei, né, e vi aqui que você tem como, você colocar em ordem aqui, ou você desliga tudo, né, e arruma o seu loot, é, você mesmo, né, manualmente, ou você pode estar colocando aí, né, automaticamente, quando você fizer a coleta, para mim, galera, é bom, eu sou muito ruim, então não tem o tempo de, de, não tem o tempo aí de, de ficar pensando demais arrumando loots, essas coisas todas, a galera tem o loot padrão, hoje em dia, a galera tem o loot padrão, que é aquele loot que os pro players usam, né, galera, né, aí na, no, no, na, é, tanto na arena, como também, né, na FNCS, né, nos campeonatos aí, que eles pegam, né, uma SCA, né, eles pegam, é, uma, uma, eles pegam uma espingarda, né, não importa qual, né, pega aí, né, uma, uma, uma M4, ou uma SCA, é, no segundo, eles colocam, e depois pega a bazuca de chute, que ocupa dois espaços, e a outra, no final, eles levam o chudinho, seis chudinho, quatro, cinco, seis, dependendo do quanto que eles conseguirem pegar, é o loot padrão, né, galera, assim, que a galera aí usa, né, e, até quem tá aprendendo a jogar agora também, tá usando esse loot padrão aí, pra tá, né, tentando aí, é, se equiparar, ou, né, aprender aí com a galera que é pro player, eu não sou pro player, sou um jogador que ama o Fortnite, sou horrível no Fortnite, mas sou apaixonado pelo jogo, meu intuito não é ser um bom jogador, como eu sempre digo na live, né, galera, meu intuito é tentar trazer sempre o melhor conteúdo aí, em live, né, galera, fazer uma live sensacional pra galera, o máximo que eu, né, que eu, na madrugada da livezinha aí, né, pra galera que tá querendo participar depois das 11 horas da noite, então aqui, galera, você pode arrumar, né, da maneira que você quiser, eu coloquei aqui, espingada, aí, SMG do mal, essa SMG veio do mal aí, né, nessa temporada, essa SMG é o rifle de assalto, né, itens consumíveis, consumíveis, consumíveis ali, né, galera, e utilitários, então, quando eu caio no mapa, né, pra você que tá começando, pessoal, pra você que tá começando a jogar o Fortnite agora, eu aconselho você estar fazendo isso daqui, galera, assim, tá me ajudando bastante, eu ainda tenho confusão, galera, de atirar e eu jogo shield, quando eu vou mudar de arma, eu jogo shield, jogo kit, isso aí eu faço direto, porque eu sou ruim mesmo, galera, entendeu, eu jogo aí por diversão, eu jogo por brincar, entendeu, eu jogo aí pra poder me divertir dentro do Fortnite, o Fortnite, galera, pra mim, ele, é, eu acho que ele não vai entrar, se eu talvez me dedicar muito, talvez eu até aprenda, aprender, assim, um pouco o Fortnite, né, mas, é, o meu preocupação maior, né, tá tentando fazer aí o melhor, né, para o canal em questão, né, de lives, né, galera, eu tô, é, tentar ser um, um bom streamer aí pra galera, então, galera, aqui você pode tá organizando, uma coisa que, engraçado, eu não sabia, você pode tá botando a SMG em primeiro, né, aqui, galera, eu vou desligar tudo, se você não quiser, tá, é, você pode mudar o utilitário, isso aqui, o item consumível, você pode, é, o shielding, né, galera, shielding, né, você pode, quando você coleta primeiro, assim que você cai no mapa, né, que você vai coletando, vai organizando, por exemplo, se você já tiver com tudo coletado, se você coletar, se você pegar, por exemplo, uma, se você tá com a M4 azul, você pega uma Sky, ela vai diretamente ali pra terceiro, entendeu, o que é, o que é legal, que, é assim que eu uso, geralmente a galera usa em segundo, né, não usa SMG, é, são poucos aí, ou usa pra, a P90, no caso, no caso aí, são as, as SMGs do jogo, né, geralmente usa a P90, galera, chama aí de P nojenta, né, galera, que era nojenta também, colou ali, já era, parceira ali, colou, é tenso, a SMG também é do mal, azulzinha, principalmente, nossas combate aí com a espingarda, com a pump, né, galera, ou combate aí, né, também com a tática também, que veio aí, muito maneiro, né, só oito tiro, a tática, né, galera, então, é muito tiro. Então, galera, aí, né, vamos na prática agora, né, galera, eu vou cair no mapa, só pra vocês verem, ter uma ideia, mais ou menos, principalmente, pra vocês que estão começando a jogar agora, eu aconselho vocês a estar fazendo isso daí, tá, galera, pra vocês não ficarem confusos na hora de estar mudando uma arma, né, mas pra quem sabe jogar, cara, isso daí é o de menos, isso aí, a galera, coloca aí em qualquer lugar, mas por último, a galera já tem, já vai automático na cabeça, mas pra quem está começando a jogar, galera, fica a dica aí pra vocês, caso vocês não gostam de estar arrumando o loot, vocês podem estar colocando aqui, né, isso aqui eu não sabia, galera, eu não sabia, já mexi nisso tudo aqui, já mexi aqui, já mexi aqui, já mexi aqui, na sensibilidade, um bilhão de vezes já mexi na minha sensibilidade, já mexi aqui várias vezes, aqui também, pra achar o melhor, pra poder enxergar, eu tenho muita dificuldade de enxergar, principalmente quando eu tô, quando eu tô no mano a mano, né, na treta ali, né, na disputa ali, né, pra, pra, tentar, né, vencer, né, o adversário, né, galera, eu tenho muita dificuldade, entendeu, então, né, galera, aí, o que que eu faço, né, galera, eu vou aqui cair no solo, até porque eu tenho que fazer umas missões, o meu negócio é fazer missão, galera, não é fazer missões, né, deixa eu ver as missões que eu tenho que fazer aqui, rapidamente, só vou cair no lugar separado, tá, galera, né, é, vou cair, não, geralmente eu caio aqui, só pra mostrar mais ou menos, aqui, quase ninguém cai, aqui é um lugar bom loot, tem nave, galera, só pra vocês saberem, vou cair ali rapidamente, só pra vocês verem, eu não tenho como pular, cortar, senão eu cortaria, fazer, editaria o vídeo, tá, galera, futuramente, Deus vai abençoar aí, né, eu vou tá pegando aí, né, primeiramente o foco do canal, agora, galera, tá pegando, é, eu quero tá comprando aí o PS4, pra diminuir o delay da live, que eu estou em pedaço, que eu estou em feto, ou seja, você precisa aí da roxinha, né, e precisa também do iCast, né, que é um site, né, você precisa logar sua conta, da Twitch, e sua conta, é, da, da, do YouTube, tudo lá, pra você iniciar uma live, pelo, pelo PS4, é mais simples, né, galera, você só, loga sua conta, e já começa a fazer aquela live sensacional, e com, e as lives dos amigos meus, que tem PS4, na qual eu participo, no momento que eu entro, né, que eu dou o, o salve, né, é, o salve, like, sempre que eu já entro, né, salve o like, né, que eu cumprimento, rapidamente, eu já me cumprimento, com 3, 4 segundos, eles já estão me cumprimentando, no momento que eles estão lendo o chat, né, galera, e aqui é muito legal, né, o delay é pouco, né, o PS4, e, cai, cai, né, a verdade é que cai, toda live cai, mas não cai tanto, igual no Xbox, o Onifet, principalmente o meu, e eu não quero o outro Xbox, Oni S, Oni X, sei lá o que, blá blá blá, eu não quero não, galera, porque, pra ter que usar, isso tudo de novo no Xbox, quero não, entendeu, só, vou, quero migrar aí para o PS4, e futuramente ter um PC Gamer, e aí logar tudo ali, fazer, e um, e webcam, e o Chroma, galera, que eu acho muito legal, então, eu vou cair lá, galera, que quase ninguém cai, se alguém cair aqui, geralmente eu mato com a nave, eu já caio logo na nave e mato, mas é só pra vocês verem como é que é, é legal essa, pra mim tá ajudando bastante, assim, em questão, eu tenho que ficar preocupado, derrumar a loot, né, porque eu já sei, eu vou pegar minha arma, minha arma vai estar ali, eu vou parecer que eu gosto da tática, entendeu, galera, eu não gosto da pump, a pump no meu controle tem delay, entendeu, tem muito delay, então, de um tiro para o outro, tá meio que eu estou, tem cara caindo comigo aqui já, realmente que eu vou tentar fazer, porque eu, se ela cair, cair aqui, não pega a nave, tá caindo aqui, vou tentar matar ele aqui, vai cair, vai cair lá, esse é o bot, não demora muito pra cair, esse é o bot, só o 2 na verdade, não é só pra pegar a nave aqui, vou tentar arrepiar aquele aqui, a dificuldade de mapa não enxergar, só trocar, só trocar, geralmente eu vou esperar eles atirarem em mim, pra eu não poder saber onde eles estão, ele não para, e, ah não, geralmente foge pra casa grande lá, pra casa principal, pegar a arma, vai derrubar minha nave, se não para o celeiro, não quer nem atirar em mim, a nave é enjoada, essas naves é enjoada, mão na mão não é, quando é duo, trio, é mais fácil você derrubar, acho que quando é solo, adeus filho da mãe, vai pro celeiro, eu correria sempre pro celeiro, quando eu caio aqui, só uma vez eu caio, o cara pegou a nave, medo que eu, eu caio pro celeiro, é bote mesmo, tá trepando com outro cara, eu acho, eu teria abduzido, ele dá dano, eu vou chute já, o cara se não me enxerga, bote mesmo, essa nave é animal, essa nave está dando menos dano, pronto, não tem outro de carro, eu acho, não, tem outro de carro pra lá, tá galera, mas o intuito não é isso aqui, matar, nada não, tá galera, eu só quero mostrar pra vocês aqui, né, eu vou lutear aqui, deixa eu, uma tática que eu faço, eu pego a nave aqui galera, quando eu caio sozinho, primeiro eu destruo tudo aqui ó, entendeu, destruo tudo aqui, né, pra não poder tá pegando, é, o loot, mais rápido, eu não desço, pego a nave, vem aqui e destruo tudo, é, que é o capanga, que é o capanga, ó, tá ali embaixo, que é o capanga preto, é, o cara já pegou, o barco lá, só o voado lá, só o voado lá, caiu lá, já fez um lootzinho, nem saiu voado, enquanto eu tava atletando, com o outro, aquele ali era bot, aquele lá é player, porque bot não pilota, é o barco lá, então aqui galera, eu faço aqui, até pra, quando eu tô precisando de muito ouro, galera, eu faço aqui, é, uma dica também, que fica pra vocês, mas a dica do canal, não é essa não, né galera, não é dica nem, só pra mostrar pra vocês, como é que fica, quando eu luteo, né, né, deixa eu descer aqui, olha galera, né, já tô estendendo o vídeo bastante, não tem como editar, fica muito longo, então galera, por exemplo, ó, eu vou pegar, é, vou pegar aqui, né, a, a, o rift de assalto, bom, ele vai pra terceiro, onde eu gosto que ele fica, vou pegar aqui o kit, vai ficar ali, ó, depois, logo depois, entendeu galera, a SMG vai ficar em segundo, tá vendo galera, é assim que eu arrumo meu loot, meu loot é assim, eu gosto, eu gosto dessa forma, a sequência, é a tática e tal, entendeu galera, tem essa arma, eu não curto essas armas aqui não, tá galera, não curto não, aí eu vou pegar o shieldinho aqui, mas se eu pegasse o shieldinho galera, ele ia vir pra cá, no lugar do, do, ele ia vir pra cá, ó, no lugar do, do kit, entendeu, geralmente eu levo o shield kit, geralmente mais kit do que shield, e eu não gosto dessa, desse rift de assalto, eu gosto mais da M4, tá galera, só pra, eu gosto mais da M4 aí, se eu pegar ali o, o, agora se eu pegar qualquer arma, aí vocês tem que tomar cuidado com a coisa galera, se você pegar, por exemplo, passar aqui, né, tá aqui tem a pump aqui, né galera, mas se eu pegar aqui, vai pra primeiro, entendeu, eu não aconselho vocês fazerem isso não, primeiro vocês pegam suas armas, aí vocês podem tá pegando, ele vai ficar, no lugar do terceiro, ou você pode jogar ele, se caso você não tiver, você leva, geralmente a galera não gosta de levar, os kitsinho, né, os kit médico, né, e nem a bandagem, e nem o kit médico, né, eles levam, geralmente a galera leva aí, então, se você for pegar, por exemplo, um kit médico aqui, pronto, você fez um loot aí, que dá pra você, pelo, ao menos começar o jogo, aí você pega aqui outro, tá galera, loot mais rápido, pega munição, e depois você pega a própria arma, e sai voado, entendeu, jogando no solo aí, eu acho que é bem mais simples, você está fazendo isso daí, ok galera, então essa aí, fica aí né galera, essa, essa descoberta, mais uma descoberta, que eu fiz, tá galera, é, que eu fiz aí, né, assim, é, eu vendo alguns vídeos, né, e vendo, é, o cara não, o vídeo que eu vi, ele estava mostrando, como eu tirava o input lag, né, dos, é, mexendo naquelas funções, mas ele não entrou naquela função, depois que eu fui ver aquele, eu falei, que que é aquele negócio ali, né, que é essa função aqui, né galera, eu olhei né, ele está mostrando para você mexer algumas coisas aqui, para tirar input lag e tal, só que quando ele passou por aqui, né, ele não, ele não entrou aqui, para configurar, ele não entrou, ele passou direto, e foi passando, e explicando, cada coisa aqui, de construção, para você tirar, ligar, desligar, essa coisa toda, só que ele não entrou aqui ó, exatamente aqui, entendeu, espaço predérito, aí, eu nunca vi ninguém fazer, esse, um tutorial assim, ou um vídeo, explicando, como isso funciona, e eu não sabia galera, eu sou lego para caramba, aí no Fortnite, por isso que eu estou pesquisando bastante, então eu entrei ali, né, e eu achei bem legal, né, estar trazendo, esse vídeo para vocês aí, ficou um pouco longo, mas acredito, para a galera aí, que, que não gosta muito, né, de estar arrumando o loot, né, pegar esse loot aí, é, é, não gosto de ficar mexendo demais, já coloca, já quer, pegar o loot, estar organizando aí, da maneira que gosta de jogar, botando aí, geralmente a pump primeiro, geralmente bota aqui, a, o rift de assalto segundo, ou bota a SMG, né, que ajuda muito aí, né, você combar, e com o tiro com a SMG, né, é, o tiro com a pump, né, e você está combando aí, com a, com a SMG, eu acho bem legal aí, tá galera, então galera, isso aí, né, foi o vídeo de hoje, aqui no nosso mute canal, espero que vocês tenham gostado, e peço desculpas, por ter prolongado o vídeo, né, porque acabou entrando ali, né, caindo ali comigo ali, aqui o botzão, e o outro cara ali, né, preia, né, que saiu voado ali, com barquinho, né galera, se eu fugir da safe, eu tenho que fazer as missãozão ali, para poder subir no nível aí, quase 120 já, no nível do parque de batalha, então galera, então fique aí com Deus, tá galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, peço da humildade, deixa o like, compartilha, para aquela galera que está começando a jogar, que gosta de estar, né, organizando, ainda não está, né, pegando aleatoriamente o loot, né, para você estar, né, está organizando o seu loot aí, automaticamente, botando aí em ordem, né, do jeito que você quiser, pode botar a pump em terceiro, a pump em segundo, já vi muita gente usar a pump em segundo, botando a SMG em primeira, a pump em segundo, então vocês podem estar mexendo nessa função, aqui galera, do jogo, e aí vocês vão estar configurando, da maneira que vocês quiserem, tá galera, aí vocês podem, ou desligar tudo, e jogar aí, como a maioria da galera joga, com isso aqui desligado, sem estar usando esse auxílio, geralmente usa só com os consumidores, lá em último eles colocam, só isso, né, nem utilitários usam aí, né, é muito, eles deixam desligado aí, então galera, fiquem com Deus, uma ótima semana abençoada por Deus, para vocês, para a família de vocês, com muitos êxitos aí, né, naquilo que você se propõe a fazer, na vida de vocês, né, agradeço, deixo o like, peço na humildade, se puder estar compartilhando, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, muito mais, agradeço aí, né, pela humildade de vocês, tá, fortalecendo o nosso vídeo de canal, não sou muito bom para um tutorial, não, esse não é um tutorial, galera, é mais uma descoberta, tá, então, fiquem com Deus, tamo junto, e eu fui, valeu galera, talvez hoje tem live, tá galera, depois das 11 da noite, lembrando, né, nosso vídeo de canal, live sempre, né, depois das 11 horas da noite, é a nossa madrugada livezinha, que tem ficado incrível, estão todos convidados, a vim a participar, e apoia Bruno 64, na loja de Fortnite, se puder, aí, agradeço, valeu galera, muito obrigado, tamo junto, eu fui, valeu galera, deixa eu fazer minhas missãozão, sensacional aqui, e aí, e aí,